Mas veja bem, a história dos meus pais também é interessante. Papai e mamãe, meu pai foi professor de inglês e político, então não era alguém, não era qualquer um. Minha mãe foi professora de chinês também, não era qualquer uma. Só que eles sabiam que pra começar uma vida num lugar desse, eles tinham que começar vendendo coisas. É começar como nós fazemos aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Quantas pessoas chegam aqui com pós-graduação, com título... E tem que se reinventar, né? E tem que se reinventar. Foi o que a mamãe fez. Aí tinha umas pessoas que tinham trazido de Taiwan toalhas chinesas. Não sei se aqui não é comum, porque o americano não usa nada de coisas bordadas, são tudo práticos. Mas no Brasil o pessoal adorava com o bordado. Então era aquele tal toalha de mesa bordada chinesa e mamãe e papai saía de porta em porta vendendo. Vai vender, uau. Então batia a porta e não falava a língua, só mostrava. Eu não tenho muitas lembranças disso, mas a minha lembrança foi quando o papai disse um dia pra mim, o papai falou assim, Elisa, essa terra do Brasil, eu vou te dizer uma coisa, eles podem passar por crise que seja, mas não tem um povo mais hospitaleiro do que o brasileiro. Olha só. O brasileiro se condói com você. Você abre a porta, ele não fala, você não fala a língua. Ele dá um jeito de te entender. Ele te atende em casa, te dá um café, te dá uma água. E quando você mostra a mercadoria, ele não só gosta, ele ainda chama outra pessoa, parente pra ver. É verdade, nós brasileiros a gente dá muito valor pro que vem de fora. É. Então eu acho que o estrangeiro no Brasil, ele tem uma receptividade que não é em qualquer lugar, tá? Honestamente falando. E o papai sempre diz, olha, honra esse país. Você um dia vai ser brasileiro, mas honra, porque esse país nos recebeu de coração aberto, sabe? Assim, coisa que meu pai e minha mãe não imaginavam, achavam que ia ser muito difícil, mas foi tranquilo. Então assim, nós fomos incluídas. Essa é uma coisa que, e foi tão forte essa inclusão. Eu vou te falar por quê. Primeira vez que eu saí do Brasil, eu saí com o meu passaporte brasileiro. Uuuh, que legal. Não é? Eu viajei com o meu passaporte brasileiro, e o primeiro destino foi Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, o cara olhou pra mim... Peraí, como? O que você foi fazer no Canacom? Tá pra nós, gente. Não, não. Eu só vou te falar isso aqui, porque... Ah, só essa parte. Quando eu cheguei lá, que eu mostrei o passaporte brasileiro, e o cara da imigração olhou pra mim e perguntou assim, how come you are Brazilian? Como assim? Você é brasileira. E eu, pela primeira vez na minha vida, a ficha caiu, que eu não era brasileira. Que fora do Brasil, a minha cara, o meu sobrenome, não era. Você tá entendendo? Que é tão diferente, porque eu, primeira vez, percebi que eu não era brasileira, quando eu tive que passar pela imigração no Canará. E tanto é que você quer chocar os americanos, vai você com essa cara tua aí falar em português. Eles olham pra você, tipo, no restaurante, você tá com alguma amiga. Sabe, eu vou ser, nós vamos almoçar num restaurante americano. E eles ouvem você falando, tipo, pra eles não cai a ficha. Não. Como que ela, que é uma pessoa asiática, vai falar português de Sul-América, né? Pois é, eu acho assim, existem certos países em que talvez você não seja tão incluída. Então você sempre se acha estrangeira. Você sempre acha que você é, né? Como eu podia estar sentindo? Eu tô no meio das minhas amigas, mas eu sou chinesa, não faço parte. Eu fui tão incluída que, quando eu saí do país pra ir no outro país, que a primeira vez eu levei um choque, o cara perguntou pra mim, como é que você é brasileira? Eu, porque eu sou brasileira. Tipo assim, você... Porque eu não seria, né? É, entendeu? Mas não, pela minha cara, meu sobrenome e tudo mais, pra eles, eu não era. E é tão interessante isso que você falou. Eu vim pros Estados Unidos com 21 anos. E a primeira vez que eu descobri que negro é negro, branco é branco, foi nos Estados Unidos. Quando falaram assim, ó, ali tem bairro de preto, bairro de preto, bairro de negro. Eu falei, como assim? É. Ó, cuidado com esse negão ali. Tipo, eu, na minha cabeça, eu nunca tinha visto meus amigos negro, negro. Tipo assim. Só como nós. É, idêntico a mim. E aqui nesse país que existe muita divisão, né? Tem o bairro dos negros, o bairro dos brancos, o bairro dos hispanos, o bairro dos latinos brasileiros, o metro oeste, né? Tem toda essa divisão. Eu falei, como assim? Bairro de negro? Eu fui descobrir o negro e o branco aqui nos Estados Unidos com 21 anos. É, então. Eu tô falando, a inclusão foi tão grande. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha naturalização, porque então eu não era... Brasileira? Fui na naturalização brasileira. Uau. E fui lá que eu, a primeira vez, fiquei tão orgulhosa, porque essa pessoa que levantou falou assim, todo mundo em pé, faça um juramento, e depois ela falou assim, parabéns pra vocês, porque vocês escolheram ser brasileiros. Diferente de muitos que nascem aqui e nunca pararam pra pensar o que eu sou, o que eu não sou, vocês estão trocando sua nacionalidade, vocês estão escolhendo ser brasileiros. Olha, a primeira vez que eu me senti assim, uau, hoje eu sou uma pessoa, tenho um passaporte, eu tenho uma identidade, sabe assim, super legal. E aí meu pai sempre dizia assim, filha, vem cá, você é chinesa, você não vai esquecer o seu chinês, não vai esquecer a sua cultura, teus pais são da China, teus avós são da China, mas se um dia você vier a apaixonar por alguém daqui, né, um brasileiro, alguém que não seja chinês, você só precisa se certificar de uma coisa. Falei, o que pai? Que ele seja rico? Não. Ele tem que admirar e gostar da sua cultura. Aí eu falei, nossa, mas hoje, até hoje eu sinto essa verdade. Eu vejo tanto, por exemplo, brasileiros que estão aqui, que vão casar com americanos, ou são casados com americanos. A pergunta sempre é essa. Essa pessoa com quem você está casando admira a sua cultura? Te admira por ser brasileira? Porque se não houver isso, é muito difícil você conviver com uma pessoa onde você quer manter ainda a sua tradição. Então, vai ter eventos que você vai querer estar com a família, festa de brasileiros, como o de chineses, então o Ano Novo Chinês, tudo isso pra mim, culturalmente, era importante e era importante que a pessoa que viesse a relacionar comigo me aceitasse e me admirasse. Então, eu vejo isso muito, né, muitas pessoas que hoje casam aqui ou casam com pessoas de outra nacionalidade, muito pela paixão, pelo bonito, mas na hora do tempo, quando o tempo vai correndo, o que vale é que se um tem que realmente admirar o que o outro é, as raízes dessa pessoa, a família dessa pessoa, os pais dessa pessoa, caso contrário, é muito complicado. Fica difícil, né? Fica difícil. Você casou com um brasileiro? Não. Não achou o brasileiro que gostava dos chinos, dos japoneses, dos chineses? Não, o pior é que eu fiz uma coisa um pouquinho pior. Eu acabei casando com um japonês, descendente de japonês. E tem pirraça de japonês e chinês, essas coisas todas? Essa coisa aconteceu por quê? Porque taiwanês, ele foi uma vez invadido e tomado pelos japoneses. Foi exatamente quando meu pai estava no high school, tá? Então, papai sentiu isso. Papai, por causa disso, papai aprendeu muito bem o japonês. Ele entrou na escola, teve que ser, teve que estudar japonês, teve que... Meu pai tá vivo ainda? Não, infelizmente o papai já partiu, é. O que eu acho bonitinho você chamando de papai? É, mas meu pai falava o japonês, assim, de arromba, sabe? Falava o japonês, o japonês ficava, uau! Porque meu pai, como era muito esclarecido, ele percebeu que ele só tinha um jeito de resolver essa... Você tem que entender as pessoas. Esse problema. Não, aliás, ele ensinou uma coisa muito legal pra minha vida. Você tá indo num país, não importa qual que seja, você só tem uma missão, falar como eles. Porque na hora que você consegue falar como eles, eles vão te aceitar e você vai abrir um mundo que você não teria se você não falasse. Então, papai, mesmo sendo dominado pro chinês no período, papai estudou muito japonês. E papai começou a ser intérprete, inclusive, de japonês pra chinês. Que legal. É, essas coisas que papai, que eu acho que... Ih, falava, papai também falava inglês. Então, tudo isso ajudou. Bom, enfim. Daí, eu acabei casando com os japoneses, eu sei que foi um perrengue... Lá no Brasil. Lá no Brasil. Lá na Liberdade. Japonês que ela conheceu lá na Liberdade, ó. Não, ele era um nissei, colega de faculdade. A gente estudou odonto, eu conheci ele lá em Ribeirão Preto. É, família muito boa, a gente acabou tendo um casamento... Onde você estudou? Ribeirão Preto. Estudei a USP lá, odontologia em Ribeirão Preto. Legal. Amo aquele lugar, tá? Bom, aí o que acontece? Casei e, novamente, não tivemos problema de choque cultural, mas tivemos outros problemas, outros choques, tá? Que não veio ao caso agora e, realmente, eu acabei... Se separando. Me separando. Só que essa separação custou muito caro. No sentido, eu estava tão envolvida na sociedade, né, no meu mundo, que era muito difícil eu me separar e continuar vivendo normalmente, tá? Então, eu acabei abrindo a mão e aí eu fui, peguei minhas coisas e fui para a China. Por que eu fui para a China? E você tinha conhecido na China alguma coisa? Minha irmã. Morava na China. Minha irmã, na época que a gente estudou em Ribeirão Preto, a volta foi um pouquinho difícil, porque você voltar para São Paulo na casa dos seus pais, depois que você ficou quatro anos morando em república, fazendo tudo o que você queria, foi difícil. Para mim, não foi tão difícil, porque eu já estava enamorada, então eu já estava preparando para o casamento. Para mim, irmão, foi... Enamorada, que ela quer dizer noiva, isso daí foi o espanhol que ela soltou. Essa mulher fala tanta língua que ela nem sabe mais o que ela está falando. Ela falou enamorada e em espanhol significa noiva. Isso, isso. Aí, minha irmã resolveu... Lembra que eu falei para você que a China reatou, o Brasil reatou os laços diplomáticos com a China? O que a China fez? A China sabia que ela não era bem vista em lugar nenhum, né? Pelo todo o sistema comunista, a China passou por momentos muito difíceis, ficou fechado. Ele começou a convidar os descendentes e filhos de chineses, do importe de sede Taiwan, de Malásia, onde for, para ir fazer um intercâmbio na China. Tudo pago. Então, os chineses dariam a escola, dariam o dormitório e a pessoa ia estudar lá. Qual era a intenção dos chineses? Que esses chineses de fora levassem um pouco da cultura estrangeira, porque os chineses estavam fechados, ficaram fechados quase sete, oito anos. Nossa! Não sabia o que acontecia do outro lado. Nada. Internet, nada? Nada. Nem televisão, tá. Inclusive, o pessoal lá usava uniforme, né? Se você sabe, eu usava uniforme. Você tinha duas escolhas, você quer a verde ou quer a azul. Todo mundo na rua? Todo mundo na rua. Eram uniformizados. Não tinha roupa. Uau! Então, o comunismo fez a China... Aí, ó, para vocês que querem o Brasil comunista, vai vendo que vocês... Ok. E aí, minha irmã foi resolver para a China. Então, ela estudou chinês, tal. E aí, já tinha a Embaixada Brasileira lá, né? A Embaixada Brasileira começou, então, a promover para que os brasileiros que fossem lá tivessem a oportunidade de ficar, de conhecer, de arrumar um trabalho. E foi quando minha irmã resolveu ficar na China. E aí, você foi para lá? Aí, eu fui para lá. Fiquei com ela. Quando eu cheguei na China, também, foi a minha segunda, na verdade, experiência imigratória. Eu cheguei no lugar... E você, com seis anos, aprendeu português rápido. E em casa, falava chinês. Sim. Mandarim. Sim. Falar mandarim me abriu realmente porta para muitas coisas depois, tá? Inclusive, ir para a China. Então, ir para a China, poder falar e estar com eles, isso foi por causa do chinês. Quando eu cheguei na China, eu fui a minha primeira... Você se sentiu em casa ou fora de casa? Totalmente fora de casa. Tu é brasileira, então, no coração. Tu é só chinesa que nasceu chinesa. Mas não é só isso. Os chineses batem o olho em você, eles sabem que você não é de lá. Mas tu é. Não. Passamos... Quando nós estamos falando que depois de 30 anos, a China passou por comunismo, todo mundo... Eles sabem exatamente quem é o local e quem que é de fora. Entendi. Aí, quando você chega de fora, a primeira coisa que eles falam, opa... Quem que é isso aí? Levantam todas as guardas e não se amem, não convidam você, não faz nada. Então, o que acontece? Eu acabei me forçando a entrar no meio de estrangeiros. Como tinha todas as embaixadas bem ativas, porque era um país que estava recebendo muitos países. Então, tinha muitos eventos de estrangeiros, de embaixadas e consulados estrangeiros lá na capital. Então, eu acabei, na verdade, aprendendo o meu inglês e o meu espanhol na China. Um lugar onde eu achava que eu ia ser recebido pelos meus patriotas, compatriotas, tá? Fui excluída. Que louco, né? Que louco. Tá vendo? Eu voltei para a minha suposta... Você foi fazer o que lá? Eu queria sair do Brasil. E você chegou, foi trabalhar com o quê? Então... Como é o embaixado que eu te falei, o embaixador, ele realmente tentou promover isso. Então, ele sempre contratava os brasileiros para fazer trabalhos mesmo que sejam locais. Quer seja de tradução, ou que a gente se intérprete, ou vai precisar ajudar em algumas organizações. Então, eu sim, eu entrei na embaixada brasileira trabalhando como assistente de um secretário que fazia, por exemplo, nós precisamos fazer levantamento de quantos imóveis tem, quanto que a China vende, administrativo. Entendi. Mas foi ótimo, porque isso me deu status quo. Todo estrangeiro que trabalhava na embaixada tinha um carro com placa preta. Como aquela placa de... Diplomáticos. Entendeu? Então, onde eu ia, abria as portas. Se abriam. Mesmo eu com cara de chinesa que, supostamente, fechariam todas as portas para mim. Eu acabei chegando mais porque eu trabalhava na embaixada brasileira. Então, isso realmente me abriu muitas portas para conhecer muitos estrangeiros que eu não teria conhecido. Eu não teria acesso se não fosse por isso. Não teria acesso. A plaquinha preta. A plaquinha preta. Uau. É incrível. Cada país tem uma coisa. Aqui é o tal do green card, né? Aquela coisinha verde te abria muitas portas. Lá na China, você tinha que ter uma placa preta no carro. Senão, você não chegava a lugar nenhum. Tá.